o ônibus para todo lado hoje esse ae é isso mesmo pode pôr esse carro que veio para suspeita de cabeçote tá mas ainda vou fazer análise já passei o scanner e já verifiquei um defeito aqui arrebentou correia não parece colocar uma correia que até desfiando já e o carro tá trabalhando meio fora de ponto mas apareceu a varinha de bico então vou verificar tudo antes tá e verificar também se não tem válvula torta aí então aqui ó acabei de remover os bicos do ônibus tá agora eu vou colocar na máquina os quatro ali e verificar se tem a varinha no bico tá esse carro além dele dele ser flex ele anda também no gás é um kit gás aqui ó foi até um sacrilégio soltar essa frota aqui tá cheio dos fios aqui do dos bico gás aqui ó o carro já é econômico os carros do cara coloca gás ainda e aí que aí acaba de lascar o carro e o gás e seca até o cilindro trabalha seco e estraga bastante coisa hein e é e eu vou colocar o bico na máquina e a gente vai ter que investigar passo a passo depois vamos tirar vela para tirar vela para olhar as bobinas eu vi que tá funcionando puxei uma uma aqui tá tá saindo faísca certinho tá bom passo a passo vamos descobrir que esse carro tem por último é o cabeçote tá porque ele disse que arrebentou correia mas não mexeu no cabelo cabeçote montar outra correia aqui ó às vezes deu aquele beijinho lá embaixo amassou válvula um pouquinho e tá trabalhando aí com baixa compressão a gente vai medir a compressão de cilindro quando tirar as velas também tá então vamos lá então aqui os bico na máquina a gente já pode descartar bico tá não é bico A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal A NÃO SE QUE ATROPELOU A CORREIA ARREBENTOU DEU UMA PANCADINHA NO COMANDO NO COMANDO E VIROU O CAMI IGUAL ACONTECER COM O ONIX DA SEMANA PASSADA TÁ VAMOS LÁ VIR VAMOS LÁ VIR Então tá aí ó A VEDAÇÃO DO CARRO TÁ BOA TÁ NÃO TEM A VARIA DE VÁLVULA NESSE CABEÇOTE TÁ AGORA VOU FINALIZAR A MONTAGEM DOS BIGOS TÁ EU VOU PEGAR UMA VELAS USADA A MINHA DE TESTE VOU COLOCAR AI E VAMOS FUNCIONAR ELE PRA VER O QUE CONTECE TÁ EU VOU TER QUE RESPEITAR O SCANER LÁ PRA VER SE O TEMPO DE INJECÃO TÁ CORRETO PRA VER O QUE A GENTE ACHA AÍ TÁ BOM VAMOS LÁ 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 dar uma olhada aqui, mas eu tava pegando em algum lugar aqui, ó, tá vendo? A correia é nova, ó, ó como que ela tá desfiando aqui, ó, ela se põe em algum lugar, cara, tá? Mas enfim, a gente vai resolver essa parada da trepidação do motor e a falha, tá? É, já dei uma boa limpada no sistema da direção aqui, como essa correia arrebentou, fica tudo quanto é tipo de erro gravado no módulo ali, ó. Então já entrei dentro, já dei uma restaurada nele, vamos esperar cabo e vela pra gente ajustar o restinho aí. O ideia aqui, ó, tava cantando correia, tá? Aquele barulho chato de correia, barulho de correia, chegamos até esse cara aqui, ó, o esticadorzinho da correia maior. Tá travado, tá? Não mexe pra lugar nenhum. E isso aqui tem uma mola aqui dentro, que estica a correia automática lá. E o... a polia dele também, ó, bem gasta, ó, cria até um ressalto aqui, tá vendo? Já pedi as peças, vai chegar também. Então esse aqui, a gente vai substituir ele, se eu tenho a correia aqui, tá? Ele vai lá em cima ali, ó, que é dessa correia aqui, grossa aqui, ó. Essa aqui eu já dei uma uma reajustada nela, tá? Vamos esperar chegar. Enquanto isso, vou balancear essas rodas, as quatro, depois montar a correia, colocar ele na rampa e alinhar. Beleza? Vamos lá. Olha. Essas aqui, ó, as velas que tava no Onix, ó. Olha a situação disso aqui, ó. Olha o tanto que tá aberto, o gap, ó, gás, o eletrônico. ...que de disparado pelo grupo terrorista. Os Estados Unidos defendem, em absoluto, as vidas dos civis durante qualquer conflito e... ...ferrujado, bem feio mesmo, cara. ...que foram feridas ou mortas nessa tragédia. O povo palestino precisa de abrigo, alimentos e água. ...o álcool destrói velas, cara. Tá? Vou botar água presente no... ...na composição. É o que acontece com as velas aqui, ó. Destrói tudo. ...olha isso. ...essa assistência humanitária pode começar... Depois eu mostro a diferença de uma pra outra aí. Beleza? É isso aí. Galera, a ideia tá pronto, tá alinhado e balanceado e trocado o tensor, tá? O tensorzinho. Resolveu o problema ali. Agora aqui, ó, acabou de chegar os cabos e as velas. Vou pegar uma velinha pra mostrar a diferença aqui, ó. Lembrando, cara, cabo e vela tem que ser NGK, tá? A diferença disso aqui, cara, ó. Tá? Os cabos desse carro também é curtinhos. Ele usa a famosa bobina de Camaro. As bobina pequenininha mesmo que vai no Camaro. Os cabinhos curtinhos, assim, ó. Tá? Uma coisa que é difícil dar problema com essas bobinas aqui original, tá? A verdade desses carros aqui com essa bobina aqui nunca apareceu nenhum aqui pra trocar. Agora dos antigos é problemático. Galera, trouxe o carro aqui, ó. Um pedacinho. Vamos pegar um pedacinho daí agora aqui. Porque o cliente falou que esse carro arrebentou corredentada, cara. Só que eu acho que quem passou esse diagnóstico pra ele aqui, cara, não... Corredentada quando arrebenta, pega a válvula, cara. Não tem... Nesse modelo aqui não tem essa de... Arrebentou corredentada, colocou outra e sai andando. Não vai, cara. Entendeu? Entendeu? O cara que passou esse diagnóstico pra ele ou queria fazer o cabeçoagem dele, entendeu? Arrancar um dinheiro dele. Cara, o carro, ó. Ó. Quinta. De quinta normal. Puxando bonitinho aqui, ó. Ó. Normal. Tá? Troquei os cabos, vela. Tá? Limpei a memória. Não tem nenhuma luz acesa. Só luz de... Aquele... A interrogação ali, tá? É de lâmpada queimada. E essa luz do em cima aqui, ó. Tamborzinho ali. É só chegar no poço e encher o tanque. Tá? Ó. E agora tá parada, cara. Do lado de lá, ó. Terrível, hein? Enfim. Eu não sei onde que ele arrumou esse diagnóstico aí. Que falaram pra ele que tinha... Arrebentado... Eu acho que ele ficou até... Até bravo. Né? Pelo... Pelo áudio que ele... Tô fazendo os testes de manhã. Aí ele falou, cara, esse carro ele arrebentou a correia dentada, cara. Eu quero que você abra o motor. Aí eu falei pra ele, cara, eu tô fazendo os testes passo a passo. Pra ter certeza. Porque o carro que arrebenta a correia dentada não chega aqui na oficina andando, cara. Ainda mais desse modelo aí. Quebrou, beija a válvula mesmo, cara. Bate no... Na cara do pistão mesmo. Entendeu? Aí o carro chegou andando. Eu falei, meu, eu não vou arrancar esse cabeçote antes de testar esse carro. Todos os parando. E tá aí, ó. O carro andando normal. Tá? Tô voltando pra oficina agora. Normal, não tem luz acesa no painel. Não dá cabeçada, ó. Barulho no motor. Tem um barulhinho, cara. O que é o motor rodado já, cara, ó. 123 mil. Tá? Provavelmente esse... Teve uma época que esse cliente aqui trabalhou com esse carro aqui de Uber. Rodou bastante. Cliente não gosta de trocar óleo. Entendeu? Passa um pouco o rodado do KM e dá folga mesmo nas peças. Mas o funcionamento do carro, cara, não tem o que condenar aqui. Entendeu? Se ele cai na mão de um cara mal caráter, com essa conversinha que quebrou corredentada, o cara arranca o cabeçote na hora, velho. Não quer nem saber. Entendeu? Ele vai cobrar a mão de obra dele e vai mandar pra retífica. O cara vai fazer o trampo que tem que ser feito. Mesmo se estiver bom, o cara vai desmontar e vai dar um talento no cabeçote. E quem assume o prejuízo é o cliente. Entendeu? Mas optei em fazer os testes. Depois que eu vi que o teste de compressão tava tudo correto, cara, não tem porque sacar um cabeçote desse, cara. O carro não tá fumando. Entendeu? O cabeçote quando tá com válvula, retentor de válvula com problema, você deixa ele um pouquinho parado, você vai dar partida e ele fuma, tá? Quando o carro fuma contínuo, aquela fumaça que não para no escapamento, mesmo quente e frio, aí é anel, tá? Aí fumaça do carro frio de um dia pro outro, bateu, o carro fumou, aí é retentor de cabeçote, tá? Retentor de válvula. Então, cara, não tem o que fazer aqui, cara. Não tem luz acesa no painel, o carro não dá cabeçada, tá andando de boa, força do carro tá normal, entendeu? Então é isso aí, é o diagnóstico que foi feito de manhã, tá? É o joguinho de cabo e vela. Tá aí, ó, o carro na estrada e andar. Beleza? Então tá testado, não tem mais o que fazer nesse carro aqui. Agora se ele falar, não, abre, eu quero fazer, aí vai gastar uns sete pau, tá? Sacar o cabeçote, arrancar o bloco, mandar para retir, ficar abrir para pistão novo, pistão e anel. Não tem essa. Bronzina nova, tá? É isso aí que é fazer o motor inteiro, é revisar tudo, tá? Trocar bronzina, pistão, anel, aí é fazer motor. Tá? Aí já vai trocar bomba de água, bomba de óleo, tá? Não perdoa nada, cara. Porque aí você tem que dar uma garantia pro cliente que você vai ficar com essa garantia nas costas aí um bom tempo, tá? Porque tem que ficar bom. Você pega um motorzinho para fazer, é igual na fábrica, cara, tudo justinho. E tem que dar garantia, garantia longa, entendeu? Tem que ficar bom. Enfim, aqui finaliza, voltando para a oficina, a oficina tá aberta lá, tá? Vamos tocar o barco aí, avisar pro cliente vim retirar esse carro aqui, não tem o que fazer nesse carro. Beleza? É isso aí. Então tá aí, o carrinho tá aí, tá? Uma coisa que eu esqueci de mencionar, até comentei pro cliente em áudio, esse carro ele tá com vazamento de água, tá? Bem naquele cantinho ali, ó. Aqui, ó. Ali. Tá? Acabei de parar ele aqui, a poça de água que já ficou aqui, ó. Só que aqui, pra verificar isso aqui, vai ter que desmontar o radiador aqui inteiro, cara. E nesse modelo aqui com ar condicionado, tem que arrancar a frente dele aqui, ó. Tá? O para-choque, porque esse radiador é preso pela frente lá, no radiador com condensador aqui do ar condicionado, tá? Então não tem jeito, tem que tirar a frente do carro. Só que aqui, cara, aqui a parada é o seguinte. Pelo áudio que o cliente mandou, o cliente ele não tá, ele... A intenção dele era abrir o motor, tá? Ele que abriu o motor e falaram pra ele que arrebentou a correia. E ele achou que era válvula, era comando, tá? Mas essa correia aqui, cara, ela não arrebentou. A não ser que ele viu a correia na mão, pegou na mão a correia arrebentada. Aí é... Não tem nem como explicar o que tem acontecido aqui. Arrebentar a correia e não pegar a válvula, tá? Mas enfim, vou finalizar aqui esse serviço com esse rapaz aqui e avisar ele pra vir buscar esse carro aqui. Beleza? Tchau. 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 Tchau.